A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente já tá tudo a pate A gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate A gente que a gente já tá tudo a pate